Intervalo? Ai que delícia! Melhor hora do dia! É verdade? Não vi a aula que acabava, aquela aula de matemática pra jogar bola! Ai Cebolinha, quem joga bola o que? Intervalo é bom porque é a hora da comida! Ai ai Magali, por que eu não me espanto, não é mesmo? Tchau Galela, vou jogar bola! E então Mônica, o que você trouxe de lanche? Deixa eu olhar aqui o que a minha mãe pôs na minha mochila Hum, uma vitamina bem gostosa! O que será que a minha mãe pôs na minha? Oba, um hamburgão! Oi Mônica! Oi Nina! Magali, você já conhece a Nina? Ela é aluna nova na escola! Hoje é o primeiro dia de aula dela! É mesmo? Que legal! Nina, você quer lanchar com a gente? Claro Mônica! Vem Nina, eu vou te mostrar a escola! Que legal! Esperem por mim! Nina, aqui temos vários armários pra gente guardar as bolsas! Legal Mônica! Essa escola é muito legal! Vem aqui, eu vou te mostrar o resto! Calma Mônica, calma Mônica! Me espera! Ali fica o banheiro e o bebedouro! Hum, interessante! Vem aqui, eu vou te mostrar o campinho! E aqui é o campinho, Nina! Muito legal Mônica! Ué, cadê a Magali? Será que ela se perdeu no meio do tour? É mesmo, onde será que ela está? Hum, está um calor aqui! Vamos voltar pra sala? Podemos ir, Mônica! Se você quiser, a gente pode ir na minha casa depois da aula! Eu tenho uma piscina! Obrigada pelo convite, Nina! Ué, onde será que foram parar aquelas duas? Que coisa! Melhor eu ir pra sala! Daqui a pouco a professora chega! Ah, vocês estão aqui, é! Onde você estava, Magali? Estava procurando vocês, ora! Olha, Magali! A Nina tem a pônei celeste! Ah, que legal Mônica! Acho que já vou para o meu lugar, porque a professora já deve estar chegando! Com licença! Hum, qual sua matéria favorita, Nina? Eu gosto muito de artes, Mônica! Eu também! Acho melhor irmos para o nosso lugar! A professora deve estar para chegar! Cascão, eu adoro aula de artes! Olha o meu desenho do Homem-Alanha! Não ficou demais? O que você está lindo, Cascão? Esse é o Homem-Aranha mais feio que eu já vi na minha vida! Olá, Cascão! Você está aí com inveja, porque eu sou um artista e você não! E então, Mônica, que horas eu posso ir na sua casa para a gente terminar o trabalho de geografia? Você queria terminar hoje, amiga? É, a gente tinha combinado! Você esqueceu, Mônica? Puxa, amiga! Eu me esqueci! É que eu combinei de ir na casa da Nina! Não vai dar, amiga! E então, Mônica, meu pai chegou! Vamos? Vamos, Nina! Magali, se você quiser, você também pode vir! Não, muito obrigada! É, Magali, vem também! Não, muito obrigada! Então vamos, Mônica! Já estou indo! Ora, mas era só o que me faltava! A Mônica passou de todos os limites! Mas essa tal de Nina me paga! Ela vai ver só o que é bom para tosse! Hum, tive uma ideia! Já sei! Essa Nina não perde por esperar! Ahá, vocês estão aí? Que cara é essa, Magali? Eu estou ficando com medo! É mesmo, Magali? Que bicho te moldeu? Nada! Cebolinha, eu preciso saber uma coisa! O que foi, Magali? Por um acaso! Você ainda tem aquele sapo que você assustou a Mônica aquela vez? Claro que tem, Magali! É o Godofledo! Mas o que você quer com o Godofledo? Eu tenho uma missão para você! Que missão, Magali? Eu vou te contar tudinho! Preste atenção, Cebolinha! Eu vou te falar direitinho, tim-tim por tim-tim, tudo o que você tem que fazer! É uma missão muito importante! Olá, Magali! Você sabe que eu sou o leito plano infalível! Xiii! Cebolinha, eu tenho até medo de perguntar, Ah, mas o que tem dentro dessa caixa que você trouxe para a escola? Olá, Cascão! Você já esqueceu da nossa missão? Eu não acredito que você trouxe esse sapo para a escola, Cebolinha! Ué, por que não? O Godofledo também gosta de estudar! Chega de graça, Cascão! Você tem que me ajudar a colocar dentro da mochila da Nina! Cebolinha, isso não vai acabar bem! Olá, Cascão! Deixa de ser medroso! Vai ser muito engraçado! Agora você vai lá e distrai elas enquanto eu coloco nosso plano... Nosso plano? Não tem nada de nosso não, Cebolinha! Vai logo, Cascão! Faz o que eu estou mandando, senão eu não deixo mais você jogar meu videogame! Tá bom, Cebolinha! Mas seja rápido, hein! Bom, olha que eu adorei nossa brincadeira de ontem! Eu que amei conhecer a sua casa, Nina! É muito linda a sua casa! Olá, meninas! O que foi, Cascão? Nós estamos conversando assuntos de menina! Poxa, Mônica! Eu só vim fazer uma pergunta e é assim que você recebe os amigos? Que pergunta, Cascão? Você conhece a piada do não nem eu? Não! Nem eu! Já acabou, Cascão? Poxa, Mônica! Cadê o seu senso de humor? Está bem! Vou me retirar! Tchau, meninas! Tchau, Cascão! Ha, ha, ha! Acho que a mochila da Nina é essa aqui! Preciso ser lápido! Fica quietinho aí, Godofledo! Prontinho! Isso vai ser engraçado! Ha, 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 ha! E então, Cebolinha? Tudo nos conformes? A lapuca está almada! Nina, vamos voltar para a nossa carteira? Acho que a aula já vai começar! Vamos, Mônica! Vou pegar meu caderno! Ah! Tem um sábado na minha mochila! Ah! Que nojo! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Calma, amiga! Ora, Cebolinha, isso só pode ser coisa sua! Prepare-se para levar umas boas coelhadas! Oi! Coelhada não! Mônica, foi a Magali! A Magali que falou para eu colocar o Godofledo na mochila da Nina! Cebolinha, seu dedo duro! Magali, você fez isso, amiga? É verdade isso que o Cebolinha falou? Fui eu, Mônica! Mas é porque eu estava com muito ciúme de você e da Nina! Puxa, Magali, nunca esperei isso de você! Que bobagem! Ciúme pra quê? Pois é, Mônica! Mas acontece que nos últimos dias você só deu atenção para a Nina! Foi você que me trocou por uma menina que você mal conhecia! Puxa, Magali, me desculpe! Eu só queria ser legal com a Luna Nova! Mas você vai ser sempre minha melhor amiga! Pois é, Mônica! Eu fiquei muito chateada! Não precisava fazer isso, Magali! Me desculpe, Mônica! Você tem razão! Agora peça desculpas para a Nina! Me desculpe, Nina! Eu fui uma boba! Tudo bem, Magali! Se você quiser ir na minha casa, lá tem pé de manga! Hum! Você disse manga! Já faz meia hora que eu liguei para o Cebolinha! E ainda não chegou! Ah, enquanto isso eu vou brincando aqui com os meus Legos! E o homem está de Legos! Acho que eu vou fazer um belo prédio! Meu prédio está subindo! Acho que não tem ninguém melhor que eu para montar prédios! Olha só como ficou legal! Eu vou pegar meus bonecos de polícia e bandido! Vou brincar aqui um pouquinho! Nossa! Como que o Cebolinha está demorando? Mossa, Woto! Você está preso! Você está preso! Por que você roubou aquele lindo prédio? Oh, Mônica! Fui pego! Você perdeu! Ah! Já brinquei de Lego! Já brinquei de polícia e bandido! E o Cebolinha não chega! Oh, menino demorado! Olá, pessoal! Cheguei! Oi, Cebolinha! Mas que demora, hein? Já brinquei de prédio! Já brinquei de hominho! De bandido e de polícia! Você não chegava! Ai, meu amigo! Eu precisei tomar banho para vir aqui na sua casa! Senão a minha mãe não ia deixar eu vir, não! Tomar banho! Ai, que perca de tempo! Ai, mas agora eu estou contente que você chegou! E aí, do que nós vamos brincar, Cebolinha? Ai, eu não sei! Vamos brincar! Vamos brincar, Didi! Ai, deixa eu olhar o seu baú! Cascão! Ai, eu vou olhando lá e vou escolhendo o que eu quero brincar! O que a gente pode brincar! Eu posso olhar? Eu posso olhar o seu baú, Cascão? Tô doido pra brincar com seus brinquedos, Cascão! Uau! Quanto brinquedo legal, Cascão, que você tem! Ah, pode pegar aí qual você quiser, meu amigo! E, 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 e... Pega os trenzinhos! Eu acho tão legal os trenzinhos! Você gosta também? Claro, Cascão! Claro que eu gosto dos trenzinhos! Eu gosto de todos! Eu não quero pegar todos! Todos, todos! Eu quero colocar todos aqui em cima da mesa, Cascão! Vai lá, amigo! Pega todos! Esse, Cascão, é o trenzinho! Como que é o nome dele? É o ele, meu amigo! É o ele! Ele! Nossa, como ele é bonito! Fica lindo de colhida! É! É! É uma colhida moderna! Cascão! Que legal, meu amigo! Olha só o que eu achei dentro do seu baú! A gente pode usar o bala, bala, bala sustar a pronta! Mais um plano infalível, Cebolinha! Outro dia, outro dia, ela vai moler de medo! Calinha de colhida do Ailton Cena! Tchá, 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 tchá! Tá sabendo que é pra fazer a contagem regressiva? Ou você acha que o foguete vai andar com rodas no chão? Olha! Não é que você tem razão? Olha só, Cascão! A bandela do Ailton Sina! Olha que legal! Campeão! Ah! Apaga, cabane, Cascão! A cola tem essa linda! Ah, cola! Você que montou, não foi, Cascão? Foi sim! Foi muito legal! Eu vi todas as pecinhas e eu montei essa bola! Ai, a bola só tem um pouquinho de lego! Ai, Cebolinha, vamos brincar de outra coisa! Tá bom, amigo! Vamos lá! Mas, Cascão, a minha mãe ensinou que antes de pegar outro brinquedo tem que guardar os brinquedos que a gente já aplicou! Isso é fácil, amigo! É só jogar tudo dentro do baú! Vamos lá! Pode dar... ... ... Vamos brincar? Que legal, essas vagaltas! Eu acho muito interessante! As vagaltas tem muitas pernas! Mas... O que eu sei lá que elas andam tão de vagal, não é? É, eu não entendo também não! Não sei, porque elas andam tão de vagal assim! E se a gente desse uma ajuda para elas? O que você acha, Cascão? Claro! Vamos ajudar as vagas a não darem mais depressa! Eu tive uma ideia! Mais um plano, cebolinha! Sim, Cascão! Dessa vez, com certeza, será um plano irralível para ajudar as vagaltas! Legal! Vamos lá, meu amigo! Nosso plano deu certo! Vamos lá, Kelsey! Vamos lá! Vamos! Cascão, agora é a sua vez! Leve a sua vagalta! Vamos lá, Toma! Vamos lá, Toma! Olha a cama da lagalta! Ainda bem que já inventaram uma loja! Se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no nosso canal! E venha se divertir com a gente todos os dias! Um vídeo novo para você! Deixe os comentários! Dá uma ideia! E poste seu like aí! Papai, compartilhe com seus amigos! Tchau! A mamãe da Magali pediu para ela ir ao mercado para fazer umas comprinhas! E por coincidência, a mamãe da Mônica também! As duas se encontraram no mercado! Olá, Magali! Que coincidência te encontraram aqui, amiga! A minha mãe pediu para fazer umas compras! Que legal, amiga! Então vamos comprar juntas! Lá, lá, lá! Vamos ver o que a minha mãe pediu! Hum! Acho que a minha mãe pediu para eu comprar milho! Hum! Deixa eu pegar o milho aqui! Vou levar uma latinha! Hum! Boa ideia, Mônica! Também vou levar! Acho que vou levar três! Ótimo! Hum! Também vou levar um suco de laranja e um guaraná! Hum! Boa ideia, Mônica! Eu também vou comprar quatro! Um! Dois! Três! Quatro! Ótimo! Hum! Que delícia essas maçãs! Vou levar duas! Hum! Duas! Muito bom! Hum! É mesmo! Parece uma ótima ideia! Vou levar quatro! Um! Duas! Três! Quatro! Hum! Delícia! Hum! Que delícia! Sucrilhos! Vou levar uma caixinha também! Que delícia! Hum! Essa bolachinha eu amo! Vou levar uma também! Tem razão, Mônica! Um espaguete! E um sorvetinho! Hum! Que delícia! Minha parte preferida do mercado! Supermercado! Balinha, espaguete, sorvete... Oi, Dora! Vem passar minhas compras! Oi, Mônica! Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso supermercado! Vamos lá! Esse sorvete é muito bom, Mônica! Quanto ficou o meu? Ficou sem, Mônica! Tá bom! Aqui está, Dora! Está certinho, Mônica! Volte sempre, tá bom? Olá, Dora! É você, Magali? É claro, Dora! Ah, Magali! É claro! Vamos lá! Vamos passar suas compras! Vamos lá! Ai, ai! Só falta essas aqui! E esse sorvetinho? É a minha comprinha do fim de semana! Sua compra deu R$400,00, Magali! Puxa! Ixi! Eu acho que eu só tenho R$200,00! Outra vez, Magali? Oh-oh!